Este governo debocha do Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Sul. Porque desde o dia 5 de setembro do ano passado, no julgamento do mérito da nossa liminar, o prêmio do Tribunal de Justiça, por 21 a 4, deliberou, decidiu, que o governo não poderia mais parcelar o nosso salário.